Recomeçar 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 Eu fico impressionada com a sua capacidade de sempre insistir no recomeço. Não adianta, Beto. O que passou, passou. Eu não acredito nessa teoria de voltar ao zero. Eu acredito, sim, em melhores possibilidades pro futuro. Pior de tudo é que é sempre a minha parte que cede. E lá se foram 3 anos de namoro, sempre com essa ladainha. Você é tão previsível que eu já sabia exatamente o que você ia dizer agora. Como eu fui tola, né? Mas uma hora a ficha cai. Ah, eu aprendi. Eu sei, eu não vou mentir. Eu gosto de você, Beto. Na verdade, eu sou apaixonada por você. Mas o que não dá é manter essa relação que não anda. Ao mesmo tempo eu sei que existe outra possibilidade. E isso me faz ficar presa a você. Eu também quero ficar contigo, Beto. Mas não tem essa de recomeço. Se for pra gente ficar junto, vai ser com todas as consequências do passado, entendeu? É o de agora em diante. Que se torna? Ok. E vamos lá.